A de armário A de avó A de avó passeando com o avô Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de avião A de abelha A de abelha voando com o avião Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de almofada A de alicate A de alicate em cima da almofada Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de apito A de abajur A de abajur A de abajur Ao lado do apito A de abajur A de abajur Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de armário A de anta A de anta Saindo do armário Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de arroz A de avestruz A de avestruz Comendo arroz Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de avô A de avó A de avó Passeando com o avô Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de avião A de abelha A de abelha Voando com o avião Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de almofada A de alicate A de alicate Em cima da almofada Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de apito A de abajur A de abajur Ao lado do apito Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A Brincar com a letra A A, E, I, O, U A, E, I, O, U Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A É de espelho É de elefante É de elefante Olhando no espelho Hoje nós vamos brincar Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A É de escada É de estrela É de estrela Em cima da escada Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A É de elevador É de ema É de ema Dentro do elevador Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A É de edifício É de escavadeira É de escavadeira Ao lado do edifício Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A É de escova É de estudante É de estudante Usando uma escova Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A É de espinafre É de ervilha É de ervilha Junto com o espinafre Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra E É de espelho É de elefante É de elefante Olhando no espelho Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra E É de escada É de estrela É de estrela Em cima da escada Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra E É de elevador É de ema É de ema Dentro do elevador Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra E É de edifício É de escavadeira É de escavadeira Ao lado do edifício Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra E É de escova É de estudante É de estudante Usando uma escova Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra E É de espinafre É de ervilha É de ervilha Junto com o espinafre Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra E Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de ilha, I de ate, I de ate Eu curando numa ilha Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de iguana, I de ioiô, I de ioiô Ao lado da iguana Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de imã, I de inseto, I de inseto em cima do imã Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de iglu, I de isca, I de isca ao lado do iglu Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de injeção, I de índio, I de índio Tomando injeção Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de imóvel, I de imóvel, I de imóvel Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de ilha, I de ate, I de ate Te ancorando numa ilha Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de iguana, I de ioiô, I de ioiô Ao lado da iguana Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de imã, I de inseto, I de inseto em cima do imã Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de iglu, I de isca, I de isca ao lado do iglu Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de injeção, I de índio, I de índio Tomando injeção Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I I de imóvel, I de imigrante, I de imigrante Entrando no imóvel Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra I Brincar com a letra O O de óleo, O de ovo, O de ovo Fritando no óleo Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de óculos, O de olhos, O de olhos Com os óculos Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de oceano, O de ovelha, O de ovelha Olha só E já está olhando o oceano Hoje nós vamos brincar Blincar com a letra O O de amulhu e O de ovelha, O de onça O de onça comendo um omelete Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de ostra, O de orquídea O de orquídea ao lado da ostra Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de oca, O de ouro O de ouro perto da orca Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de óleo, O de ovo O de ovo fritando no óleo Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de óculos, O de olhos O de olhos com os óculos Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de oceano, O de ovelha O de ovelha olhando o oceano O de ovelha olhando o oceano Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de omelete, O de onça, O de onça Comendo um omelete Hoje nós vamos brincar Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de ostra, O de orquídea O de orquídea ao lado da ostra Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O O de oca, O de ouro, O de orquídea O de ouro perto da orca Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra O A-E-R-I-O-U O de urso, o de urso comendo as uvas Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de ultraleve, o de urubu, o de urubu voando perto do ultraleve Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de uniforme, o de urna, o de urna ao lado do uniforme Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de unicórnio, o de urutu, o de urutu olhando o unicórnio Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de um bu, o de uvaia, o de uvaia misturado com um bu Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de ultrassom, o de umidificador, o de umidificador perto do ultrassom A-E-R-I-O-U, A-E-R-I-O-U Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de uvas, o de urso, o de urso comendo as uvas Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de ultraleve, o de urubu, o de urubu voando perto do ultraleve Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de uniforme, o de urna, o de urna ao lado do uniforme Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de unicórnio, o de urutu, o de urutu olhando o unicórnio Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de um bu, o de uvaia, o de uvaia misturado com um bu Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U O de ultrassom, o de umidificador, o de umidificador perto do ultrassom Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra U Depois nós vamos brincar, brincar com a letra U Obrigado.